Boa noite pessoal, estamos aqui em Brasília no Salão Verde e lá dentro está votando o orçamento do ano que vem. Um orçamento que pela primeira vez vai ter recursos chamados impositivos para os estados e municípios, para as emendas parlamentares e as emendas de bancadas. Ou seja, a garantia de que recursos votados aqui serão direcionados e chegarão aos estados e municípios para investimentos em obras, investimentos na saúde, na educação, em atividades culturais e programas. Então é uma decisão boa do Congresso, nós vamos votar favorável a esse orçamento exatamente para garantir esse avanço. O orçamento em si é muito ruim, porque o governo pratica uma política econômica de acordo com a emenda 95. A emenda 95 limita os gastos, ela aplica o chamado teto de gastos e com isso não se pode avançar na saúde, não se pode avançar na educação. E todas as atividades de investimento social ficam paralisadas, inclusive investimentos em obras. Por isso que o governo fica insistindo nessa questão de privatização e hoje aqui foi votado a lei do saneamento, uma nova lei do saneamento que é extremamente prejudicial, porque ela impinge, ela impõe a privatização das companhias de água e consequentemente isso leva a um preço mais caro da água e do esgoto, bem como há um desatendimento naquelas áreas, naquelas cidades onde a densidade populacional é menor. Eu acabei de fazer também uma fala aqui, um discurso sobre as maldades de fim de ano do Bolsonaro. São várias, né? A principal delas foi o fim do seguro obrigatório, o DPVAT, que toda pessoa que tem um veículo, quando licencia, paga lá R$ 17. Esse seguro não só atende as pessoas que têm o carro, mas também ciclistas, pedestres, motociclistas que não têm seguro e que são o maior número de vítimas. Mais de 65% das vítimas de acidentes de trânsito não são os que estão no automóvel, são os que estão fora do automóvel. E o DPVAT é importante por isso, porque garante o mínimo de segurança, de seguro para essas pessoas, que são, para vocês terem uma ideia, 40 mil mortos no trânsito todo ano, sem dizer os feridos e aqueles que têm lesões permanentes. O DPVAT, além de tudo, garantia recursos para o SUS, cerca de R$ 3 bilhões por ano. Pois bem, o governo acabou com isso, no dia 1º de janeiro não tem mais DPVAT e é um verdadeiro absurdo. Nós vamos lutar para reorganizar esse seguro obrigatório de uma forma até melhor do que era antes, mas vamos ter que conviver durante um certo tempo sem o seguro obrigatório. O governo pratica maldade em cima de maldade. A outra, por exemplo, eles querem excluir do cálculo do valor da aposentadoria o tempo que a pessoa fica afastada por auxílio doença ou por auxílio acidente. Para quê? Para rebaixar o valor da aposentadoria. Então, gente, é um governo que... Bom, a última, uma das mais importantes, ele resolveu tabelar o cheque especial. Então, os juros do cheque especial agora foi tabelado em 8%. Mas preste atenção, se você tem cheque especial maior que R$ 500, você vai ter que pagar uma taxa para o banco usando ou não usando o cheque especial. Ou seja, o banco vai ganhar mais dinheiro ainda com esse tal tabelamento que o governo resolveu fazer. Gente, esse governo Bolsonaro é o governo da maldade. Mas para reverter essa situação, nós precisamos fazer o quê? Debater profundamente essas medidas. Mostrar o quanto elas prejudicam a vida do povo. É prejuízo aqui, prejuízo além. Conforme você vai vendo, está aumentando os seus gastos, as suas despesas. Você está ganhando menos, está precarizado, está vivendo com um salário menor. Ou muitas vezes não tem emprego e está há mais de dois anos sem emprego. Que é a média que um desempregado fica esperando ou procurando um emprego aqui no Brasil. Bom, nós precisamos reverter isso. Precisamos que o povo se manifeste. Vá às ruas. Combata o bom combate para que a gente possa reduzir os prejuízos desse governo. Nós conseguimos, graças às manifestações estudantis no primeiro semestre, reverter os cortes na educação. Os cortes no Minha Casa Minha Vida, que teve as obras já iniciadas, continuadas. Eles iniciaram quase nada, quase nada. Mas a coisa pôde avançar um pouco. O desemprego, eles sequer tocaram no assunto. Continuamos com o mesmo nível de desemprego. E o governo não faz nada. E o povo está passando fome. A gente vai nas periferias das cidades e vê o povo passando fome. O ano que vem, gente, eu quero dizer a vocês. Eu vou me candidatar a pré-candidatura, fazer uma pré-candidatura a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque eu acho que é necessário a gente enfrentar esse governo também nas eleições municipais. Nós temos que propor saídas onde as prefeituras possam atuar para reduzir o desemprego. Para melhorar o atendimento de saúde, que é a maior preocupação do povo brasileiro. Para melhorar a educação, para garantir um transporte melhor nas cidades. E para isso eu quero dizer a vocês, eu me sinto com condições de estar disputando a prefeitura da cidade de São Paulo. Agora, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos fazer uma reunião em São Paulo, lá na Câmara Municipal, às 19h, para discutir essa proposta. E todos que estão me assistindo, que moram em São Paulo, que quiserem participar, ou que estejam em São Paulo e quiserem conhecer nossas propostas, compareçam lá. É a primeira reunião, nós vamos ter muitas outras. O PT acabou de marcar um calendário de debates que começa em fevereiro e vai até o dia 15 de março, quando nós faremos uma prévia entre os candidatos do PT. Mas preste bem atenção, eu quero propor uma forma diferente também de atuar. Nós temos que unir o campo da esquerda. A esquerda não pode ficar dividida. Enquanto os Bolsonaro vêm com um candidato, o PSDB com outro, nós temos que juntar a esquerda. juntar o PT, o PSDB, o PSOL, o PDT e o PCdoB e formar uma frente capaz de ir para o segundo turno e de derrotar tanto os tucanos do Dória e do Covas, quanto os bolsonaristas que vão ter candidatos, sem sombra de dúvida, na cidade de São Paulo. Então, quero convidar vocês, na próxima quinta-feira, na Câmara Municipal, às 19h. E vamos continuar essa luta. Nós vamos começar a falar agora, cada vez mais, sobre os problemas dos municípios e, em particular, os problemas da cidade de São Paulo. Um grande abraço a vocês. A gente volta em breve.